No bairro Compensa, em plena luz do dia, residências estão sendo alvo de criminosos. Imagens do circuito de câmeras de segurança mostram o momento exato em que os bandidos começam a agir. No primeiro vídeo, o assaltante de camisa cinza e uma mochila vermelha chega, atravessa a rua e entra em um bico. E logo chega no alvo escolhido. Do lado de fora ainda, desconfiado, tenta disfarçar. Olha para todos os lados e começa a ação. Se abaixa e executa o crime. Levanta, demonstra novamente o nervosismo, mas continua. Após praticar o crime, um veículo branco que dá apoio ao criminoso se aproxima. E o assaltante entra sem nenhum problema com a mochila cheia do furto praticado e vai embora.